O New Outlander chegou ao mercado com a promessa de oferecer mais praticidade, tecnologia e conforto com os novos itens. A gama também ficou maior com a introdução de uma nova versão equipada com motor a diesel. No design o modelo agrega boas novidades focadas na robustez. Uma delas é o rack de teto na cor prata, que se estende a todas as versões, e a antena tipo barbatana de tubarão. O console central com acabamento Black Piano oferece mais requinte na parte de dentro. O teto solar com abertura e fechamento automáticos também dão uma sensação de amplitude de espaço. Na multimídia o modelo vem com o sistema Black Glass. Em termos de conforto, o SUV vem com o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, que avisa o motorista quando é necessário calibrar. Outra novidade do modelo é o freio de estacionamento eletrônico, com acionamento simples por meio de um botão. Já a função Auto Hold oferece ao motorista a possibilidade de liberar o pé do freio quando estiver parado no semáforo. As versões equipadas com FTP, que é o pacote de tecnologia, vêm com os faróis Auto Hi-Beam, que dispensam a necessidade de alternar entre feixes baixos e altos em locais de pouca iluminação. Entre todas essas novidades, o modelo ainda tem a estreia do novo motor 2.0, construído em alumínio, oferecendo 19% a mais em economia do que a versão anterior. O novo Outlander também passa a contar agora com ar-condicionado digital e automático, de duas zonas. O modelo também traz um pacote tecnológico que auxilia o motorista de diversas maneiras. A começar pela tração AWD, que pode ser usada tanto no off-road como no asfalto, garantindo ainda mais segurança em pisos de baixa aderência. O veículo também está equipado com controles de tração e estabilidade. O Hill Star Assistance garante tranquilidade para paradas em rampa, já que não deixa o carro ir para trás ou para frente em manobras. Aliado ao piloto automático, está o dispositivo de redução de risco de colisão através do radar, sem contar com os nove airbags. Para completar, o Comfort Pack com sensor de estacionamento, câmera de ré, sensor para acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. Agora vamos ao que interessa. Os preços do modelo vão de R$ 135.990,00 na versão de entrada, até R$ 199.990,00 na versão 2.2 diesel Full Technology Pack. R$ 135.990,00 na versão 2.2 diesel Full Technology Pack.